Hello cheirosos! Vídeo novo no ar, vídeo hoje pra falar de perfume em formato de pincel, que pra mim é uma novidade. O Boticário lançou o Lili Absolu e eles colocam como Eau de Parfum Pincel. E aí eu fiquei bem curiosa, né? Já tinha testado o Lili Absolu através de tester na loja já faz tempo, antes até do lançamento. Mas não cheguei a adquirir, não foi um perfume que me conquistou assim de cara. E aí acabei não adquirindo, por isso que nem trouxe resenha dele pra vocês. Mas quando lançou nesse formato pincel aqui, uma seguidora super querida lá do Instagram, veio me contar que ela tinha testado, que ela tinha curtido. E aí eu falei, ah, por que não, né? Vamos testar, porque perfume em formato de pincel é novidade, né? Então aí adquiri o produto, já testei, vim aqui contar pra vocês minhas impressões sobre ele. Então espero muito que vocês curtam esse vídeo, meu Instagram tá aqui embaixo, Thaís Pimentel Oficial, me sigam lá. E aí vamos falar um pouquinho então sobre o Lili Absolu. Vou aproveitar pra falar da fragrância também aqui pra vocês, tá? Então olha só, o perfume em formato de pincel, que na verdade é um hidratante, tá gente? Mas assim, o formato da embalagem eu achei bem bonito, tá? Ele realmente, ele vem como se fosse uma maquiagem, né? O pincel dele é um pincel bem bonitinho também, ó, cerdas super macias. Eu vou deixar no detalhe aí pra vocês. E aí ele é super prático, você gira ele aqui assim, ó. Ele tem o on-off, então você gira ele e aí você aperta e passa na pele, tá? Você dá uma apertadinha, tem que tomar cuidado nessa hora de apertar, porque senão sai produto até demais, né? E aí você espalha e ele realmente é um hidratante que seca super rápido, ele tem rápida absorção, não fica gosmento na pele. E eu achei a fixação dele excelente, tá? Tem o mesmo cheirinho da fragrância do Lili Absolu, e o que eu vi de vantagem aqui nesse tipo de, né, de embalagem, nesse formato aqui, é o fato de caber em qualquer lugar, é o fato de você conseguir levar na bolsa, de você levar em viagem, de você ter aí algo pra dar uma hidratadinha na pele, diferente, que vai deixar o cheirinho super legal, com uma fixação extra, que eu achei que a fixação dele foi bem boa, tá? Pontos negativos em se falando de embalagem, né? Eu acho que o pincel em si é algo extremamente, digamos, pessoal, né? O pincel tem que ser usado de forma pessoal, assim como o pincel de maquiagem, né? A gente passa pincel no olho, passa pincel no rosto, e aí ficar compartilhando esse tipo de coisa é um pouco complicado. Em pensando que fica restinho, né, resquícios de produto aqui, e aí depois você vai tampar, você vai ter passado na pele, então tem aquela coisa da, né, contaminação e tudo mais. Essa é a parte que não me agrada muito nesse formato de embalagem aqui, tá? Assim como aqueles perfumes de roll-on também, que eu até já comentei com vocês que não são os meus favoritos, porque você passar ele na pele, aquele roll-on ele entra, e sendo que ele já passou na sua pele, eu também não curto muito desodorante em formato de roll-on, nada que fica raspando na pele e volta lá pra dentro de novo. Caso aqui, o produto vai ficar nas cerdas, ele não vai voltar lá pra dentro, né, depois de ter tido contato, mas o contato vai ficar nas cerdas, né? Então é importante que não seja compartilhado, que você realmente se for investir nesse produto aqui, que seja um produto só de uso seu, que você curta muito essa fragrância e use só ela mesmo. Precinho dele também achei um pouquinho salgado, em torno de R$ 79,90 pra 50 gramas de produto, então eu acho que é um pouquinho pesado sim, e aí acho sim também que ele dá até que uma rendida boa, porque pouquinho que você passa ele já tem uma fixação bacana, mas achei o precinho um pouquinho salgado, tá? E aí falando de fragrância, né, como que é o Lili Absolu, né, ele foi lançado em 2020, ele é considerado um oriental floral, e ele tem notas aqui de jasmin manga, que eu consigo sentir bem esse jasmin manga na saída, ele tem pimenta rosa, é uma pimenta, assim, de fundo, que eu consigo sentir, não é algo que fica me incomodando, mas também não é uma nota que eu amei, assim, aqui nessa fragrância, não. Ele tem o Lang Lang, tem os mantos, tem flor de laranjeira, que eu acho que é um destaque aqui, tem lírio, que também é um destaque, tem o jasmin samba, que é uma nota que eu amo, os jasmins normalmente eles dão uma nuance floral aberta e alegre pras fragrâncias, e aí de fundo ele tem baunilha, sândalo e almíscar, tá, gente? Então ele é um perfume que ele tem um fundinho amadeirado, cremoso e adocicado. Ou de parfum, então a fixação do creme na minha pele foi excelente. Logo na saída ele me lembra, sim, um pouquinho do Olímpia, eu sei que teve pessoas aí que chegaram a comparar, teve gente que disse que não, que não achava parecido. Na minha pele, quando ele sai, ele me lembra, sim, um pouquinho do Olímpia, apesar de eles não terem totalmente notas parecidas, nem nada, eu acho que são propostas até diferentes, é que ele é bem mais floral. Mas essa saída me dá, sim, uma lembrada, sabe? Isso se chama memória olfativa, não tem jeito, cada um tem a sua, e aí quando você passar o perfume, talvez ele vá te lembrar algum outro, e no meu caso ele me lembrou um pouquinho o Olímpia na saída, sim. E aí eu começo a gostar dele depois de mais ou menos uma hora que ele tá na pele, é nesse momento que eu começo a sentir mais o floral, com aquela cremosidade de fundo, e aí eu começo a gostar bastante dele, tá? Mas antes disso, não é aquele tipo de perfume que me agrada, que eu fico, ai meu Deus, amei, então por isso que eu acabei realmente não investindo nele, tá? Acho que é um perfume floral elegante, essa questão aí de ter essa saídinha parecida com o Olímpia, eu acho que quem curte Olímpia é a tendência que vá gostar do Lili Absolu, lembrando que ele é mais floral de fundo, tá? E mais leve também, não tem aquela potência do Olímpia. Acho que é um perfumão, assim, que dá pra usar em dias a menos, dá pra usar também em dias mais quentes, mas não acho que é um perfume de verão, não usaria ele no verão. Usaria ele em primavera, usaria ele no outono, talvez ao entardecer dá pra usar tranquilamente também, e à noite com certeza, tá gente? Em relação à projeção e fixação, o que eu posso falar pra vocês é do formato em creme, que na minha pele a fixação foi extraordinária, desse creminho aqui, durou mais de oito horas ali sentindo, e projetando também, tá? No dia que eu passei ele na pele, logo que chegou, que eu dei uma passada assim no braço, que eu andei pela casa, todo mundo ficou sentindo ele. Então, foi um cheiro que chamou a atenção aqui em casa, esse perfume aqui. Minha filha, inclusive, amou, ela adorou esse cheiro. Então, assim, é um perfumão, realmente, acho que ele traz a sensação, assim, de uma mulher elegante, chique, ao mesmo tempo um perfume agradável, mas eu vejo ele pra climas um pouco mais amenos, elegantão, sabe? Se você quiser usar num floral que chame um pouco mais de atenção, ok? Então, isso que eu tenho pra contar pra vocês do Lili Absolue, e também do formatinho do perfume aqui em formato de pincel, que foi uma inovação aí do Boticário, né? Eu, pelo menos, não tinha testado perfume nesse estilo. Eu sei que tá tendo uma tendência também de perfumes sólidos, que eu também tô querendo testar. Eu sei que até Chanel tem, mas aí já é um precinho bem mais lá em cima, né? E aí, conforme for o que eu conseguir testar, com certeza, eu vou trazer vídeo aqui pra vocês, ok? Quem já testou aí esse formato, comenta aí embaixo, comentem também sobre a fragrância do Lili Absolue, que eu adoro as impressões de vocês, se vocês comparam com algum outro, como que foi o andamento na pele de vocês, então é isso, ok? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem curtiu, não deixa de dar aquele like. Um super beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!